Olá pessoal, bem-vindos novamente. Hoje vamos tratar do assunto de paralisia do sono e a relação com o folclore brasileiro de uma criatura chamada pisadeira. Eu deixo aqui o artigo científico na descrição para vocês acessarem, na qual o link entre ciência e folclore já está sendo feito. Vamos começar dizendo que a paralisia do sono foi classificada primeiramente como uma doença em 1928, no artigo de Wilson, classificada como uma doença no estado de parasonia, ou seja, entre sono e vigília. Na qual o indivíduo que sofre de paralisia do sono, geralmente em decúbito dorsal, ou seja, deitado de costas, ele está passando por uma situação na qual ele não consegue se mexer de medo e ansiedade, geralmente acompanhando alucinações e visões. Focando primeiramente no assunto das alucinações, podemos classificá-las em três diferentes. Existem as alucinações do tipo intruso, que é quando a pessoa que está passando pela paralisia do sono sente uma presença indesejada no ambiente em que ela está dormindo. Existe também a experiência corpórea incomum, que é relacionada quando a pessoa, de maneira descontrolada e não proposital, consegue enxergar-se fora do próprio corpo, ela enxerga o próprio corpo. E existe também o tipo de sucubus ou íncubus, que são aqueles sonhos na qual existe um contexto erótico. Vale aqui já um destaque do seguinte. A igreja cristã, de acordo com o artigo científico, foi a primeira a estabelecer um vínculo negativo entre sonho erótico e o indivíduo sonhador. Na Grécia Antiga, já na época de Hipócrates, havia na verdade um vínculo positivo sobre isso. Portanto, fica aqui a primeira dica relacionada ao contexto daquilo que você está passando pela experiência. Não interprete de imediato que é algo ruim que está acontecendo. Falando agora dos aspectos físicos do porquê não conseguimos nos mover durante o fenômeno da paralisia do sono, a explicação principal é porque isso na verdade é um mecanismo de sobrevivência do seu próprio corpo. É um fenômeno inteligente. Isso porque, durante o estado de sono REM, que é um estado de sono mais profundo, mais realista e emotivo do ponto de vista dos nossos sonhos, na qual os olhos se movem rapidamente, você estabelece ali no seu sistema músculo esquelético, exceto os órgãos vitais, o disparo de neurotransmissores como o GABA e a glicina, que vão fazer uma inibição do sistema músculo esquelético. A ideia disso, de acordo com a evolução da natureza, é exatamente evitar com que o indivíduo sonhando manifeste as imagens imaginadas em seu aspecto realista, se movendo durante o sonho e podendo se machucar ou machucar as outras pessoas. Essa é a explicação principal. O ponto de vista médico se chama atonia motora, ou seja, o indivíduo não tem capacidade de se mover por questões do cérebro. Falando agora do nosso folclore brasileiro, existe a criatura conhecida como pisadeira ou pisador, dependendo da região que nós estamos nos referindo. Basicamente, se trata de uma senhora idosa, de unhas bem compridas, que vive no telhado, à espreita de um momento para sentar no peito daquele que está dormindo e provocar essa paralisia do sono. Na verdade, existe até uma relação de significado da palavra de pesadelo e peso, de algo pesado. Quando nós retornamos um pouco mais do tempo, indo para as tribos indígenas brasileiras, nós encontramos criaturas semelhantes com os nomes de Querepiuá e também de Jurupari. No artigo científico, eu deixo o link para vocês acessarem, existem relações dessas criaturas se manifestando no mundo todo. Então, todas as sociedades, praticamente todas as culturas, já passaram por esse tipo de fenômeno e deram algum tipo de significado do ponto de vista que elas eram capazes de explicar. Mas aí nós temos um detalhe a ser discutido. Não se trata de dizer se pisadeira, Querepiuá ou Jurupari são criaturas que existem de verdade. Nós estamos aqui analisando os contextos mitológicos e científicos que estabelecem o significado por trás deste fenômeno. Olhar simplesmente pelo óculos da ciência não é o suficiente, mas também pelo óculos do misticismo, pelo folclore, também não é o suficiente. Nós precisamos compreender o porquê que o indivíduo está susceptível a este tipo de fenômeno. E o propósito exato de eu estar fazendo estes vídeos é exatamente para a pessoa ter acesso a um tipo de conhecimento e maior clareza mental. Isso acaba facilitando a pessoa desvencilhar-se de ideias negativas e crenças também limitantes e estabelecer um vínculo mais, como podemos dizer, com a luz, com conhecimentos verdadeiros, com estados de meditação que levem ela à emancipação do poder, ao empoderamento, não exatamente à submissão a algo que potencialmente esteja ameaçando-a. Então, nós temos assim que nos cuidar em relação a esse tipo de situação que estamos passando e às vezes não entendemos, mas vale dizer que existem sim implicações psicológicas, espirituais e científicas envolvidas nisso. Tudo necessita ser compreendido sem medo. Portanto, aqui nos comentários deixem as suas sugestões e opiniões a respeito desse tema para a gente continuar aprendendo e estudando. Até o próximo vídeo!